Não começámos da melhor forma, também éramos muitos jogadores novos a assimilar processos. Agora acredito que estamos numa fase muito melhor da época. Acredito que já assimilámos os processos que o Mr. Luis Castro queria e acreditamos que estamos e vamos crescer ainda mais. Ele é uma pessoa que gosta de ganhar, mas também gosta de jogar bem e para ele e para nós é importante o facto de ganharmos e jogarmos bem. Dá-nos mais prazer ao ganhar com um bom futebol e como disse ele é uma pessoa com objetivos, com as suas ideias e apesar de ser uma pessoa super flexível no dia a dia, tem as suas ideias no futebol e acredito que está no caminho certo, tanto nós como eu. É um jogo complicado, como disse a desblocação à Madeira, mas acredito que temos ambições na Taça de Portugal, por isso vamos dar o nosso melhor e tentar trazer a vitória de lá. Sim, eu quero jogar, quero jogar e crescer aqui no Vitória e jogando as coisas vão acontecendo naturalmente. Em termos dos adeptos, do ambiente no estádio e mesmo na cidade, nota-se um ambiente diferente do que aquilo que já experienciei. Tive de parar porque tinha de parar obrigatoriamente, tinha duas e não estava bem fisicamente, agora tenho de trabalhar como todos trabalham todos os dias para recuperar o meu lugar e ajudar o Vitória no máximo. A competição interna está maior, o que é positivo tanto para quem joga como para quem não joga, logo tenho de dar o meu máximo, eu e todos os meus companheiros.